Que pobatão, 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 pobatão... Pobatão, pobatão, pobatão... Pobatão, 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 pobatão... O grandão! Que pobatão, 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 pobatão... Pobatão, 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 pobatão... O grandão! Ei, helps, helps, é consigo mesmo? Escure do braço, mulher! Rebola a bunda do jeito que tu gosta! Fica tranquila, tá? Porque agora essa canalha tá perfeita pra você sacudir essa bunda Do jeito que você gosta! Carralho! Naquele pique, né? Brasa sal! Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de pátria Que babatão, babatão, grandão Que babatão, babatão, grandão Que babatão, babatão, babatão Tu gosta, não basta Tu gosta, não basta Quando eu fico de patro e tu empurra pra piroca Tu gosta, não basta Quando eu fico de patro e tu empurra pra piroca Se você tá no baile com as suas amigas Curtindo o momento e tá cheia de manha Cheia de manha, cheia de manha Não sei, tu não é Encoste em mim, piranha E sarra em mim, piranha Encoste em mim, piranha E sarra em mim, piranha Encoste em mim, piranha E sarra em mim, piranha Não sei, tu não é Que quer descer, não desce Mas desce e não para mais Quando o Pepe manda a caixota Tu desce e conta aí Desce em nove e encontra aí Sobe em nove e encontra aí Desce em nove e encontra aí Sobe em nove e encontra aí Contrata a porrada cheia Nove e não para mais Continua e não para Desse jeito tá demais Desce em nove e encontra aí Sobe em nove e encontra aí Desce em nove e encontra aí Sobe em nove e encontra aí Contrata a porrada cheia Nove e não para mais Continue e não para Desse jeito tá demais Que por batão, 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 Tu gosta, não gosta Quando eu fico de quatro Quando eu fico de quatro Que babatão, babatão, grandão Que babatão, babatão, grandão Que babatão, babatão, papatão, mil doce Tu gosta, não gosta Tu gosta, não gosta Quando eu fico de quatro E tu empurra, papirão Tu gosta, não gosta Tu gosta, não gosta Quando eu fico de quatro E tu empurra, papirão Se você tá no baile com as suas anicas Curtindo o momento e tá cheio de manha Cheio de manha, cheio de manha Encoste-me em piranha E sarre em mim piranha Encoste-me em piranha E sarre em mim piranha Encoste-me em piranha E sarre em mim piranha Não se aconha Quê quer descer, então desce Mas desce e não para mais Quando o PP manda a caixota Tu desce e contrai Desce em nove e contrai Sobe em nove e contrai Desce em nove e contrai Sobe em nove e contrai Contrata a porrada cheia Nove e não para mais Continue e não para Desse jeito tá demais Desce em nove e contrai Sobe em nove e contrai Desce em nove e contrai Sobe em nove e contrai Contrata a porrada cheia Nove e não para mais Continue e não para Desse jeito tá demais